O que que é, carrasqueira? Se você já baniu a Peach. Por que? A Peach tá roubada? Você não viu o especial dela? Não, de amor. Ah, você não conseguiu soltar, Bruno? Não, eu não devo soltar. Ah, a gente já viu que ela deixa os bonecos apaixonadinhos lá, tá ligado? Não, é o boneco, é o goleiro. Ah, o goleiro fica? O goleiro pega a bola e joga pro gol. Sério, que irado, velho. Eu e o Bruno que tava jogando com ela, gente, mano, vai tomando com essa porra roubada, vai se fuder. Beleza.